Música Na sala de espera da Sexta Vara Cível de Vila Velha, o juiz faz a chamada para as audiências de conciliação. O mutirão foi realizado durante toda esta semana em quatro turnos diários. Para cada turno foram selecionados cerca de 20 processos. Este mutirão trouxe uma novidade. As 400 audiências agendadas foram divididas por temas. Busca e apreensão, cobrança de mensalidades, divergência entre planos de saúde, indenizações, entre outros. Os advogados e as partes aprovaram a iniciativa. Além de agilizar as audiências e esse tipo de mutirão, você acaba saindo daqui com uma solução. A questão normalmente é resolvida e evita esse embate que se prorrogue por muito tempo. Uma questão que pode desafogar o judiciário. Eu acho muito válido. A gente conhece as partes, vê qual é a intenção das partes, tem a intenção de fazer acordo. Aqui já resolve nesse mutirão. Então, quando vê que não tem intenção de acordo, para que conciliar mais? Porque o processo ordinário exige duas audiências. Uma que é a conciliação e a outra é a instrução. Então, se não tem conciliação, a gente parte logo para a instrução e colocar um fim no processo com uma rapidez. O que é interessante para todo mundo, para o judiciário, ganha o judiciário, ganha o advogado, ganha o juízo, quer menos trabalho. Então, achei muito interessante essa semana o mutirão. O primeiro momento do mutirão é coletivo. As partes recebem as informações sobre os precedentes do juízo e conversam entre si e com seus advogados. Ali mesmo, eles decidem se querem ou não conciliar. No segundo momento, se houver o interesse na conciliação ou a necessidade de algum procedimento especial, eles seguem para um atendimento individual. Assim aconteceu com seu Albino e dona Maria, que não conseguiram conciliar na primeira fase porque o defensor não estava presente. Seu Albino está pedindo ressarcimento por despesas que teve para construir a casa em que morou com dona Maria até 2008. O atendimento individual é feito em três estações de trabalho, sob a presidência do juiz titular da Vara. O magistrado ouve as partes atentamente. Muitas vezes, elas se exaltam e o aspecto monetário fica em segundo plano. A tarefa de conciliar não é fácil. Quando o acordo não é feito na hora, o juiz dá prosseguimento ao processo, mas a audiência já ajuda a aproximar as partes. A divergência de ideias entre as partes é muito grande. E a audiência, a exemplo do que ocorreu, ela provocou substancialmente uma aproximação. O acordo, ele, confessadamente, não foi finalizado. Mas muita coisa foi diminuída em termos de animosidade. Eles conseguiram conversar com o juiz, expor as suas necessidades e, mais ainda, o processo foi despachado. A audiência temática representa, primeiramente, uma fase dentro da inspeção em que o juiz observou a capacidade desses processos receberem transação entre as partes. E, ao mesmo tempo em que existe a possibilidade de receberem a transação, são processos que necessitam de despacho, de um desenvolvimento rápido. A novidade é uma conciliação sem a presidência direta. É uma presidência coletiva, comum, fornecida a todos, no mesmo instante. Lembra do seu Albino? Então, ele conversou com a dona Maria, com o advogado, com o juiz, e resolveu desistir do processo. Não é isso, seu Albino? Por que o senhor desistiu? É porque é melhor que esse negócio de ficar aí com confusão, uma que criança um com o outro, acaba... A gente não sabe por isso, eu vou correr lá fora. O senhor está feliz com a decisão? Estou, graças a Deus estou. Porque aí já... Eu já era para ter até conversado isso com o meu advogado há mais tempo, até acabar com esse troço há mais tempo, para evitar, porque a confusão não presta para ninguém. E aí 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 E aí